Que o Gohan era um Saiyajin diferenciado desde o início da série, isso a gente sabe Mas agora que saiu o Dragon Ball Super Super Hero, as coisas escalonaram de uma forma Que meu amigo, todo esse hype que falavam já há milênios de que o Gohan ia ter uma transformação nova Agora tá rolando, agora é canônico E a gente veio aqui pra falar, não só da força dessa transformação nova do Gohan Como a do Piccolo também, meus amigos Eles voltaram pro jogo e estão absurdamente fortes Chama! Goi a galera! Eu sou o Vitor e ele ali ó Tô de volta Cambarine De volta E tá implacável, agora ele vai ser invulnerável, indestrutível Quase o Dinei quando dá o Shinoipo na espada É, meus amigos, é isso aí Pelo amor de Deus, né? Não tem como Mas agora esse vídeo não é sobre Dinei, não é sobre Samurai X É sobre isso tudo que tá acontecendo Que tá revirando não só os universos das pessoas que são apaixonadas por Dragon Ball Como vários canais de anime aí Já tá pipocando em tudo quanto é lugar O Resenha Animes não pode ser diferente porque aqui é Resenha E a gente veio aqui justamente pra resenhar com vocês sobre tudo isso que tá acontecendo Agora é canônico, Gambá Agora é verdade, o Gohanzão aí Mitando com a sua nova transformação E o Mayunia também Quando eu falo Dragon Ball a internet fica como? Pipocando, spoiler, pipocando Notícia pra lá e pra cá Não tem como, a Dragon Ball mexe com todos nós Pipocando com teoria Ih, que que é isso? Seria fundo novo? Ah! Tudo pra um novo formato Pra resenhar com vocês E como motivo pede A gente também mexeu aqui Os nossos pauzinhos aí Uma salva de palmas pro nosso amigo Gambarini Que proporcionou este fundo maravilhoso Pra que a gente possa resenhar bastante Sobre esses acontecimentos que estão fervilhando com todo mundo Galera É canônico Saiu Já era Gohan Nova transformação Agora há quem diga que é Gohan Blanco Ultimate Final Ultra Blaster Gohan Aí começam as teorias Que a gente fica com cara de cocô Tentando descobrir o que que é isso O que que está acontecendo aqui A realidade é uma só Isso é verdade Temos um novo Gohan Temos um novo Gohan A gente foi assolado Fomos vítimas De uma série de infinidades de clickbaits Com essa foto Que que é isso Será que já saiu A gente ia clicava Que nem desesperado Clickbait A gente putz Não é possível que a gente caiu nisso A gente caiu nisso Várias e várias e várias vezes Parecia até a história lá do João Lobo Que ficava falando Lobo Aí Quando finalmente foi o Lobo Ninguém acreditou Mas agora é verdade Isso daí tá confirmado Já saiu no filme E é absurda A forma dele é absurda É forte pra caramba A gente viu aí nos vazamentos Fala tu Gambar Que que esperar disto aí Fórmula Z do Dragon Ball Não tem erro Cara Então Quando ele Não sei como é que vai ser Mas quando ele virar Esse Gohan novo Eu acho que vai ser Pra resolver o problema Vai Até lá Vai ser um Vai ser um Esperreguizinho Mas quando virar Vai ser aquele clima Que todo mundo tá esperando Exato E quando virar Vai todo mundo querer levantar No cinema Sei lá Mandar um Kamehameha junto Junto Galera Olha só Eu não vou ser hipócrita com vocês Eu meio que já sei o que vai acontecer Eu tenho alguns spoilers Mas não é o intuito deste vídeo Até porque Direitos autorais tá vindo com força E vários canais Inclusive estão sofrendo Problemas sérios Graças a isso Mas a gente pode garantir Pra gente ter embasamento Pra gente falar sobre a força disso A gente pode garantir A força absurda Desta nova forma do Gohan Né Que a gente ainda não tem nome Eu acho que eu gosto de falar Mais sobre a forma final do Gohan Do que falar Gohan Blanco Eu me sinto meio idiota Falando isso Eu me sinto meio ridículo Eu acho que eu me sinto dando Automaticamente Quando eu falo isso Eu me sinto dando uma informação Mentirosa pra vocês Eu acho interessante Cara Porque a gente fica Ficou o Dragon Ball Por muitos anos Só o Goku e o Vegeta E pô Ter um filme De volta Com a participação Do Gohan É um personagem Que tem aquela Aquela dualidade Tem gente que odeia Tem gente que ama É Eu acho um personagem interessante E era injusto ele ficar Quer dizer Eu acho injusto Com todos os personagens Do Dragon Ball Ficarem descanteio E só a participação Do Goku e Vegeta E o que os trailers Mostraram pra gente Até agora É que Eles vão ficar Meio que treinando Com uma participação Mais secundária Sim E cara É Gohan Pículo Pãzinha E é isso aí É isso aí Essa forma é canônica É absurda E antes da gente falar Sobre a próxima forma Sabe o que também é canônico E absurdo Se inscrever Aqui no canal Galera Pô Não esquece De se inscrever Aqui no canal Pra essas qualidades Se transformarem De duvidosa Pra extremamente Cara É isso Extremamente Questionável Aí Uma boa Uma boa Transformação De qualidade De duvidosa Pra extremamente Questionável O que que você faz Cara Se inscreve aqui no canal Ativa as notificações Lá like nesse vídeo E a gente vai trocando Essa ideia Falando Você chamou bem Até Falou sobre o Pículo Que é o outro personagem Em destaque Desse filme É um dos personagens Protagonistas E é um personagem Que ganhou uma moral Que meu amigo Eu sempre fui Muito fã Do Sr. Pículo Sempre Fui muito fã Do Sr. Pículo Desde o início do Z Ali que ele já Adentra no universo Dos guerreiros Z Ele começa meio recluso Ainda e tal Meio se estranhando Com o Goku Ele e o Goku Até o presente momento São os caras mais fortes Do universo E foi o sonho De muita gente Ver os dois lutando Juntos contra Uma ameaça Que foi o Hadith No caso A gente tem toda essa treta E desde ali Quando ele luta Do lado do Goku E depois começa a treinar O Gohan Eu me torno Muito fã do Pículo Foi um personagem De muitos picos Existiram sagas Inclusive a do Frieza Que ele fica mais forte Que os Saiyajins A saga dos Androids Que depois que ele se funde Com o Kami Samai Ele fica mais forte Do que os Saiyajins também E depois foi metido Na gaveta E virou babá Aquela coisa Que a gente falou Do Dragon Ball Sempre pegando os personagens Isso E engavetando Virou babá Do Goten e do Trunks Pra ajudar eles com a fusão E depois Teve todo o cuidado Com eles E finalmente virou babá Da Pan E em questão de força O Sr. Piccolo Foi meio que esquecido Até esse filme Que é canônico A gente pode falar Sobre isso Inclusive É canônico O Sr. Piccolo Finalmente teve O seu reconhecimento De tanto tempo De tantos anos Merecido Ele ganha Ele ganha Duas Meus amigos Duas formas Uma forma Mais intermediária Vamos dizer assim Que é inclusive A forma dessa foto Que ele fica Com a coloração Esverdeada dele Um pouco mais clara E finalmente A gente tem o ápice O apogeu E tudo que pode ser dito Que é a forma De laranja Com o queixo quadrado Parecendo O super herói Das antigas Parece um herói Desenhado dos anos 90 e 80 Com o trancudão Queixão quadrado É Vale lembrar Eu acho que é muito bacana Falar sobre isso Os olhos dele Tanto na transformação Do Piccolo Quanto do Gohan Ganham a coloração Avermelhada Eu acho isso Muito maneiro Foi uma sacada Meio diferente Assim deles E ao mesmo tempo Bem complementar Eu achei muito maneiro Essa forma do Piccolo Também uma forma Extremamente forte De antemão Eu aviso pra vocês Que a transformação Do Gohan A do Piccolo Nem tanto Mas a transformação Do Gohan Ela é cheia De referências Da saga do céu E da saga do Hadith É muito maneiro Ver o que que acontece Essa junção De poder Do Gohan E do Piccolo E é muito legal Ver como acontece A transformação Do Gohan Cheia de referências Galera Quando chegar aqui O filme Ou a gente puder Falar com mais liberdade Sobre o que acontece A gente vai trazer aqui Esses detalhezinhos Pra vocês Que provavelmente Você que é fã Do Dragon Ball Das antigas Vai pegar o pulo Do gato Mas é bom A gente falar sobre isso Pra gente dar Essa resenhada Agora Sem mais delongas Gambazinho Falamos aí Sobre a transformação Do Gohan Que é canônica Que é canônica Agora a verdade Aconteceu Chega de confirmado Vários canjis Na tela E a gente clica E o negócio É um cara Fazendo ovo mexido Acabou esse negócio A gente já sabe Que agora é verdade Tinha muita historinha Sobre a gente falar Sobre a força Antes do famigerado O último torneio Que eles participaram Que o Goku Leva o Ubi Pra treinar Você tá lembrado disso Gambazinho Finalzinho Do Dragon Ball É isso O filme tá situado Bem aí A gente não sabe Se eles vão manter O final da mesma forma Ou quando chegar ali Ele vai acompanhar Esse mesmo prosseguimento Ou se eles vão criar Mais alguma coisa Dar mais pano pra manga Não sabemos disso Até porque Muita coisa mudou Nesse meio tempo Né Temos aí Várias introduções De coisas Que a gente nem sonhava Que existia Naquela época A maior ameaça Era o Madin Bu Agora a gente tem Deus da destruição A gente tem anjo A gente tem multiverso A gente tem forma Do Vegeta Deus da destruição O Goku O estilo superior O que que é isso Nessa época A gente não fazia ideia Na verdade Hoje o Vegeta e o Goku Se tornaram os defensores Do universo É Exatamente aí Principalmente Os defensores da terra Ficou o Piccolo E o Gohan Cara E isso daí É muito bom A gente falar sobre Porque isso é muito verdade Por que que eu quis Situar vocês Nesse Local Em primeiro lugar O Goku e o Vegeta É como se eles estivessem Com outras responsabilidades Agora O grau de poder Que eles pegaram São absurdos Pô Não só grau de poder Mas de conhecimento Eles estão treinando Diretamente Com um anjo E um Deus da destruição O Broly Tá lá com eles Diga-se de passagem Eles nem tem Um envolvimento Completo no filme Eles não tem como Participar disso Então Então Se eles estão Tão atrelados A esse novo universo E responsabilidades Que caem Sobre as costas deles Pô O Vegeta tem uma transformação De Pô De Deus da destruição Cara O Ultra Ego Ele consegue usar o Hakai Ele consegue Pô É sinistro O Goku Tá lá dominando O instinto superior Tem a forma dele Absurda Eles estão com Outras responsabilidades Se a gente for falar De futuro De anime O que o Akira Pode estar pensando Cara Não me surpreenderia Em nada De ter uma passada De bastão Pra eles No pico Da força deles Seja lá onde for Mas uma coisa É certa Recentemente O Akira Toriyama Deu uma entrevista Falando com as pessoas Sobre quem seria O personagem de Dragon Ball Até o presente momento Mais poderoso E ele sem titubear Antes de qualquer tipo De vazamento Diz Gohan E agora a gente sabe o motivo O Gohan Ele é muito forte Essa forma dele É ridiculamente forte Eu ouso a dizer Que essa forma do Gohan Se essa afirmação Do Akira Toriyama De fato for verdade Tá além Do que a gente tem Noção Da saga Moro Da saga Granola Ou Esteja muito perto Dessas transformações Absurdas Do Goku E do Vegeta Até o presente momento Tá Levando em consideração Que Meio um emparelhamento Ali né Creio que o Gohan Esteja bem Bem próximo mesmo Bem próximo Ou acima Eu diria até Possivelmente acima Não seria Um mistério nenhum Para mim Se isso acontecesse Tivemos isso Na saga Cell Que o Gohan Ficou um passo na frente E era o mais poderoso Da Terra Indiscutivelmente 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 Tipo Tipo Alguns canais Algumas informações Que saíram Sabem do que a gente Tá falando O Piccolo Tá muito forte E que bom Meus amigos Que bom Que isso aconteceu Porque Se a gente for levar Em consideração Tudo isso que a gente Veio falando com vocês Sobre as novas responsabilidades De Goku e Vegeta Sobre um possível Uma possível passada De bastão Pra eles Os mais indicados Até o presente momento Isso ser Não forem dadas Essas morais Talvez dar moral Para os outros personagens Terrestres É muito possível Que a responsabilidade De defender a Terra E proximidades Eu diria Estaria com Gohan E Piccolo Que estão Extremamente fortes Essa forma do Piccolo É muito forte Pô É muito forte Não foi nada Tipo por irindo e antes Infelizmente Pô Dá uma Aquela moralzinha Pro Yant Pro Kuririn Pro Tenshin E aí E te falar Uma parada que eu achei É um pouco fora do assunto Mas que eu achei Muito maneira Muito maneira mesmo O Gohan Voltou a vestir O uniforme Do seu pico Irmão Foi Por mim Ele nunca tinha tirado Nunca tinha tirado A roupinha roxa É verdade Essa daí era braba Esse detalhe Puta Pra mim Esse é um dos sinais Inclusive Uma das referências Que eu falei Pra vocês Teve várias referências Durante esse filme Essa foi uma das referências Inclusive Vale a pena a gente falar Sobre a força do Gohan E a força do Sr. Piccolo O Sr. Piccolo Tá muito forte Obviamente o Gohan Supera o poder do Piccolo Dentro dessa forma Absurda dele Não tem nem comparação Mas o que É importante Ser dito É que o Piccolo Está muito forte A gente tem que lembrar Uma coisa muito importante Como essa saga Passa Depois de Moro Depois de Granola Os personagens Antes dessas transformações Já tinham tido Um esteroide de poder Porque a gente sabe Como é que funciona O Dragon Ball Passa tempo Né E os personagens Ganham força Inclusive personagens Que teoricamente Nem deveriam ser tão fortes Assim Porque pensa aqui comigo Cara Torneio do poder Se bota o Mestre Kami Com a força Que ele mostrou lá No Torneio do poder Mano Não tinha Raditz Não tinha Vegeta Tinha Nappa Não tinha Cell Não tinha nada O Mestre Kami Solo solava todo mundo Acabou Mestre Kami Mestre Kami Deixa eu falar Mestre Kami 17 Então nunca Mas nunca Que seria absorvido Pelo céu Que palhaçada é aquela Ganhou o Torneio Pô Fez uma diferença Contra o Gira Que nem o Goku Blue Conseguiu fazer Verdade Então O Dragon Ball Por si só A gente já sabe Que tem esse Quando tem um time lapse Muito grande Eles tem esses picos De poder Né Isso daí é claro Pra gente É muito claro Falar sobre isso Então os personagens Por si só Já estavam mais fortes Com essas transformações Então o esteroide deles Aumentam ainda mais Então não seria Nenhum segredo Pra mim Se dissesse Que o Piccolo Nessa forma Estaria inclusive Mais forte Do que o Goku Blue Tá Goku e Vegeta Blue Ali Torneio do poder Pra mim o Piccolo Nessa forma Porra os dois Pra mim o Piccolo Nessa forma Porra os dois Digo mais Ainda daria um calor No Jiren Tá Ainda não sei Aí Jiren Acho que daria um calor No Jiren Não sei se ganhar Não O Goku Blue Talvez Mas no Jiren Eu acho que ele dava um calor Jiren solo Mano a mano Eu acho que ele dava Eu acho que ele dava um calor Não digo ganhar Do Jiren Ganhar do Jiren Sei lá Eu não consigo ver o Piccolo Ganhando do Jiren Não Mas dava um calor Nele Cara Calor dava Mas aí o tempo A distância de tempo Aí já é injusta Falar de um personagem Que ficou Entre áticos Ou do passado Se a gente for colocar Se a gente for colocar A força do Jiren No passado Eu acho que ganha sim Por causa desse time lapse Que eu falei pra vocês Que os personagens Ficam mais bombados Com o tempo Se for colocar esse Piccolo Contra o Jiren Lá do Torneio do poder Com aquela força do Jiren Talvez esse Piccolo ganhe sim Porque esse Piccolo é muito forte Do Goku, Vegeta, Rito Esses caras aí O Piccolo dava porrada Em todo mundo ali E nem precisava se esforçar O Gohan, cara Destruía o Torneio do poder Sozinho Nem precisava de muita força Eu diria que nem com força Nem suando Ele ficaria Ele tá muito forte A força do Gohan Está Desproporcional A força desse boneco É E do Sr. Piccolo também O que me deixa muito feliz É padrão Fórmula do Dragon Ball Eles sempre dão Esse salto de poder Ele Ficam desproporcionais E depois vão equilibrando E daqui a pouco já Esse desbalanceamento Começa a ficar mais pesado O Goku e Vegeta Sobem de novo Aí vamos esperar Uns 10 anos aí Pra eles colarem O que você achou Com esse ganho de poder Com esses destaques Gambá Você ficou feliz com isso? Eu fiquei porque Eu acho muito chato Ter apenas dois personagens Com destaques Eu reclamo muito Com normalmente Obras muito longas Eles acabam esquecendo Certos personagens E dando preferência Pra outros E acabou que Cara Todo mundo ficou esquecido Se a gente pegar os guerreiros Z Hoje São obsoletos Se a gente pegar Por exemplo Aquela Os guerreiros que foram lá Pro Torneio do Céu Cara Quem hoje Tem Uma ponta O Goku e o Zedito E acabou Hoje não Hoje com esse novo Com esse novo Oro Novo filme A gente vai ter no cinema Vamos ter o Piccolo E o Gohan de novo Em alta Protagonizando Legal Vamos ter eles de novo Lá no front Mas tipo Foram com Quantos anos A gente tem o Gohan E literalmente Apanhando Apanhando A última participação Intensa dele Foi no Bu E apanhou no final Infelizmente Vou além Tá Eu vou além Apanhando E decepcionando Os fãs Porque o Gohan Por que que ele é o 880 Por que que tem gente Que odeia E tem gente que ama o Gohan O Gohan É um personagem Muito interessante Toda Essa questão dele É uma coisa Completamente Compreensível Né Se a gente for parar pra ver A gente pode inclusive Trazer um vídeo Só sobre o Gohan Sobre esse temperamento dele E tudo mais A gente pode ver isso Se vocês quiserem Galera Se vocês acharem interessante Comenta aqui Que a gente traz Sem o menor problema Mas o que que acontece Ele sempre vinha E os fãs já Ficavam naquela Pô É agora que ele vai fazer Alguma coisa E tudo mais Vai fazer alguma coisa Diferente Vai vir com um poder novo Vai voltar Para os tempos de glória Dele na saga Bu Que ele volta Como Gohan místico E desse a porrada No Majin Bu Que era o maior perigo Que tinha Vai voltar Para o auge Da saga do céu Que ele foi O cara Que fez a diferença E não Sempre ficava Nesse respiro E não Então isso frustrava Demais os fãs E agora Pô Isso daí Veio Eu digo Cara Acho que isso foi Além do fanservice Não vou nem entrar Nessa questão É É merecimento Cara Vai por mim Esses personagens Mereciam o destaque Que estão tendo agora E que bom Que aconteceram Dá um respiro novo Para a série Dá novas Possibilidades Para a série Deixa a gente pensar Em muitas outras Alternativas Que pode vir Com o futuro De Dragon Ball Cara Não tenho o que dizer Sensacional E outra coisa É Sem dar muito spoiler Mas já dando Um gostinho Um sabor Para vocês Existe uma coisa O Gambá falou Que o Goku E o Vegeta Enfim Estavam treinando Lá no No planeta Do 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 Bios Aconteceu algo Eu não vou dizer o que Nas cenas pós-créditos Mas aconteceu algo Que só Aumenta ainda mais A estatística De um vídeo Que eu vou deixar Aqui no card Não estou dando spoiler Nenhum Nenhum Aconteceu algo No pós-créditos Isso eu não vi não Que aumenta As estatísticas De um vídeo Que eu vou deixar Aqui no card Quer saber que vídeo é? Clica aqui Vocês vão saber E para não perder Mais esses vídeos O que vocês fazem Galera? Gambá Gambá Fala para eles Se inscreve Se inscreve De cara Se inscreve Assina Bota o sininho Para ativar Não perde as notificações Não perde nada E se tiver Alguma ideia Alguma Alguma Indicação Para a gente Só comenta Comenta Que a gente lê tudo Responde E vamos botar na pauta Comenta Comenta Da like Nesse vídeo E é isso Cara Se você fizer Isso na hora Você vai ganhar Uma transformação nova Então absurda Quanto do Gohan E do Piccolo Juntos Fusionados Entendeu? Ele é boa E o Gohan Pico do Fuzão Moana Meio cozeidinho Com cabelo branco Olho vermelho Os dois já tem Pô Vocês vão Chegar nessa forma Absurda Vira mais forte Do que o Wish Conseguiu processar Essa informação Então quer ficar forte Assim? Se inscreve aqui No canal Dá like Nesse vídeo Comenta E vamos junto Galera Vamos junto Porque é resenha É resenha Resenha tem que durar Resenha tem que É isso Não se esqueçam De comentar Para a gente trocar Essa ideia E até dicas Sobre próximos vídeos Se vocês quiserem Um vídeo Específico sobre o Gohan Sobre essa análise Do personagem Comenta aí Que a gente traz Com o maior carinho Com o maior prazer Para vocês E vamos trocar Mitadas do Gohan Mitadas do Gohan Também Por que não? Foram várias Existiu um Yata É um deserto Durante todo esse tempo Mas as mitadas Foram mitadas Foi o que conquistaram Mais ainda os fãs do Gohan E é isso Muito obrigado Galera por tudo Gambazinho Valeu pela presença Tamo junto demais Beleza? Valeu Valeu